O de cada vez até mamar o pôr de todo Vem mamando um, depois mama o outro O de cada vez até mamar o pôr de todo Depois mama o outro O de cada c*** O de cada vez até mamar o pôr de todo Vem mamando um, o de cada c*** O de cada vez até mamar o pôr de todo Vem mamar o pôr de todo Vem mamar o pôr de todo